Depois de 30 anos eu vou voltar na casa que eu morava na minha infância e contar umas histórias dela Mas antes eu quero mostrar pra vocês aqui, isso aqui é a escola Bento Gonçalves, escola municipal Bento Gonçalves É onde eu fiz meus estudos até a quinta série, daí não tinha mais esse muro aqui, mas tá diferente Era só esse pavilhão aqui, que a gente vê, só esse aqui que a gente tá vendo era onde eu estudava Não tinha mais nada pra lá, só tinha até a quinta série, depois eu tive que estudar em outra cidade que era o Pinhal E eu vou mostrar pra vocês a casa que eu morava agora, em seguida, mais ali na frente Aqui a igreja que eu fiz minha catequese, ela era bem novinha na época, recém tinha sido construída Agora ela tá meio detonada, né? Coitado da igreja, tá meio... Beleza, aqui eu fiz minha catequese, aqui eu me criei nessa praia E aqui é onde eu sempre conto a história pra vocês do meu tênis que eu ganhei do meu pai Que era um quixote, que eu só tinha chinelo, então eu tinha que vir por essa estrada aqui Mostra a estrada pra galera Pode ir gravando agora o local, pessoal exótico, pessoal nativo da região, tal, andando de bike e tudo mais Não mudou muita coisa não, ainda a gente vê bastante cavalo e tudo mais Aqui, eu não sei se nessa casa da esquina ou na casa ao lado, era a casa do seu Erosi Que era o moço que trabalhava no trator, talvez ele já tenha morrido, porque faz muito tempo Ele trabalhava no trator na época e ele tirava areia lá de casa E aí ele trabalhava super bem, minha mãe dava uma cachaçinha pra ele com ameixa E ele, pá, pilotava aquela máquina assim que era um doido, né? Os cavalos ali, vocês observam os cavalos ali, que eu vou contar uma história dos cavalos pra vocês Pode ver que tem bastante cavalo na região Isso, há 30 anos atrás eu tô contando E hoje tô voltando e parece que eu tô no mesmo tempo Aqui, essa rua aqui era toda esbudegada, né? Ela não existia da maneira que existe hoje Essa, deixa eu me achar Ah, essa casa, eu morei nessa casa aqui, ó Essa casa aqui da esquina Eu morei nela, que era a casa da dona Beatriz Ela nos emprestava Por que que ela nos emprestava essa casa? Porque nós morávamos lá no... mais pro fim dessa rua Mostra lá assim E não tinha luz, na época nem água lá A água era de bomba, no braço E então a gente morava ali, tipo de caseiro Meu pai pediu a casa pra ela, fazer umas reformas Meu pai trabalha com construção civil na época E aí ela deixava a gente morar ali Então ali tinha água e tinha luz, né? Água, aqui não tem água encanada, tá? Nessa região, nessa cidade Aqui a água é através de poço artesiano Mas que é gerado pela energia elétrica, pela luz Então um dia, observa o tamanho dessa quadra aqui Até aquele carro vermelho praticamente lá, ó Desde lá da casa da dona Beatriz Até lá eu cavei um buraco Nesse chão pra passar... pra passar uma tubulação de cano Eu, eu, ali com oito, nove, dez anos de idade Cavei tudo isso aqui Tudo que nós vamos passar agora Pelo acostamento aqui, pela calçada Pra abrir um buraco Isso aqui não tinha calçamento na época Era uma rua de areia, né? Pra abrir um buraco pra passar fio Que aí meu pai botou um poste de luz Lá naquela quadra de trás E nós ia passar fio em tudo isso Até a nossa casa ali na frente Que eu vou mostrar pra vocês Faz muitos anos que eu não venho nela Deve tá tudo mudado, logicamente Mostra o ambiente pra turma aí, tá? Espero que eu esteja na rua certa Mas eu acho que eu tô sim, tá? Eu tô porque mudou Então tu fica um pouco meio perdido, assim Mudou, mas não mudou muito, tá? O que eu acho que eu estou... Bom, aqui uma dessas casas À nossa direita Roubou luz Se eu não me engano foi essa daqui, ó Pegou E nós observamos que ela também tinha luz Depois que a gente tinha luz Mas era uma casinha de madeira Não é essa mesma casa aqui E aí nós pedimos Nós fomos, cavamos E achamos que Vimos que eles estavam roubando a nossa luz, tá? Agora, ó Essa aqui era a casa do nosso vizinho Do Fivo, tá? Esse aqui O 1012 E a nossa casa é 1048 Não vamos esquecer Que é esta casa aqui, ó A nossa direita É a casa que eu morei Essa peça À direita ali Meu pai construiu ela Ela tem algumas mudanças Mas o telhado foi mudado Tá dando pra pegar bem a casa, isso? O telhado foi mudado Era a telha Brasilite E aquele reboco de bola lá Foi meu pai quem fez Cara, teve até uma certa vez Eu era criança, cara Meu pai bebia muito Batia na minha mãe E aí um dia Ele bateu muito na minha mãe Meu outro irmão do meio Saiu correndo Chamou a polícia de madrugada A polícia chegou E aqui na frente dessa piscina Ali tem um cantinho Atrás de uma peça Que vocês não estão vendo bem Que a câmera não pega bem Eu era criança E eu fui ver o que estava acontecendo Isso, agora melhorou E aí os brigadinhos O policial militar Estava cagando Meu pai a pau Aqui, ó Eu só me lembro De ver meu pai subir Os caras davam Uma cacetada Nos peitos dele Ele caía E os caras davam Uma bicuda Na cara dele No peito dele Ele subia Assim foi indo Um batia pra subir Outro batia pra descer Mas ele mereceu O pau que ele tomou A rua mudou de nome Ali, ó Tô vendo uma placa Aqui, ó A placa Arlindo Bildauer O nome dessa rua Era Plácido de Castro Tá Então, ali Onde tá aquele carro Ali, ó Não existia aquela parte Isso aqui era tudo areia Areia, areia Areia constante Não existia essas casas aqui Isso aqui era tudo morro de areia Nós vivíamos no meio da areia Era muita areia Então tinha que ficar pedindo Pra prefeitura Vim, hein Se eu erosivim E limpar aqui Eu vou contar uma história Pra vocês Da De um dia Como eu mostro A casa de lado ali Ela tá muito diferente Que fizeram uns puxados daqui Uns puxados dali E tudo mais Ali naquele poste ali Onde tava a plaquinha Ficava o cavalo do meu pai Amarrado Ah, vou mostrar Onde é que era Meu ferro velho Tem que retratar Toda a informação Pra ela ser verídica Eu sempre falei nos vídeos Que eu tinha um ferro velho Eu tinha o meu cavalo Ananias Era um cavalo deficiente Não pela altura Mas ele tinha um joelho estourado Então eu comprei ele Com preço Um preço bom Um preço na promoção Do meu pai O meu pai tinha um outro cavalo Ali naquele porto Tu comprou do teu pai Tu comprou do teu pai Ah, era tudo um brinco O negócio era meio brinco Ali onde tem aquela cerca branca Aquele negócio branco Não existia casa nenhuma aqui Não existia nenhuma casa aqui Ao lado direito Era tudo vazio E daí eu montei meu ferro velho ali Ali que eu depositava Toda a minha lixaria Minhas coisas Então quer dizer Para e pensa no seguinte Tu tem um ferro velho aqui na região Os turistas Veranistas Vão embora daqui um pouco Então eles deixam uma lixaria Deixam fogão velho Geladeiro e tudo mais Então é super bom Ter um negócio de reciclagem Aqui na região Tá Cara Um dia Meu pai chegou pra mim Meu pai Bebia muito Bebia demais E ele Brigava Minha mãe se separava E voltava Aquele negócio todo Ele chegou pra mim Ele chegou pra mim não Daí minha mãe foi Pra Porto Alegre E meu pai Decidiu parar de beber Beleza Aí parou de beber Tudo resolvido Meu pai tava sem beber Uns três ou quatro dias Assim na abstinência total Mas tudo Transcorrendo bem Aí meu pai chegou pra mim E falou assim Olha Vou te dar umas tarefas Eu era piar né Vou te dar umas tarefas Vai pegar o rosilho Era um cavalo branco Não Ele não era o rosilho Era o Tordilho Vai pegar o Tordilho Que era um cavalo branco lá Grandão Era um cavalo super manso Bacana Só que ele tinha um defeito Já vou contar pra vocês Daí ele falou assim Vai pegar o Tordilho Tu vai lá Vai fazer três coisas Pra mim enquanto eu vou Ele tava mexendo na casa Eu acho que ele tava fazendo Aquela peça ali da frente Tu vai lá Tu vai pegar Tu vai lá no Tico Que é lá na entrada Da Da praia Tu vai pegar um Um saco de ração Acho que era O alfafo Alguma coisa assim Tu não vai descer da carroça Ele vai colocar pra ti Dentro da carroça Eu já falei com ele Depois tu vai passar No supermercado pouco preço Que era um supermercado Que existia na rua de baixo Tu vai amarrar o cavalo No poste E tu vai lá comprar Uma galinha Mas não sei o que Mas não sei o que Beleza Depois tu vai subir a rua Que é essa aqui Que nós estamos E tu vai ali no quebra galho Que era um boteco Que tu vai pegar um saco de milho E tu vai amarrar o cavalo E o seu Paulo Vai colocar o saco de milho Na carroça E tal pra ti Que era muito grande Pro meu tamanho E meu pai frisou Amarra o cavalo Por que? Porque o cavalo Tinha um problema Se ele sentisse Que deu peso na carroça Ele metia o pé Ele começava a andar Ele é um cavalo Muito obediente Como ele tinha o tapa olho Ele não entendia O que que acontecia Então ele sentia o peso Na carroça Ele arrancava Ok Fui no tico Fui no pouco preço E voltei aqui No quebra galho Quando eu cheguei No quebra galho Eu não amarrei o cavalo O cavalo ficou parado Tranquilo O seu Paulo Veio com o saco de milho Eu desci pra avisar o seu Paulo Quando o seu Paulo Veio com o saco de milho Largou no fundo da carroça O cavalo saiu correndo Saiu andando As rédeas estavam soltas Ele começou a correr Quando ele começou a correr Vira pra casa Faz o favor Ele chegou aqui Nessa esquina E essa esquina aqui O pouco preço Era ali onde aquele carro Vai passar agora Lá naquele poste Quando o carro passar pelo poste Era o Pouco preço não O quebra galho Era ali o botequinho quebra galho O cavalo saiu de lá Lá onde parou Onde parou o carro É o boteco quebra galho Era né Não sei se ainda existe Vamos passar agora ali e ver O cavalo com a carroça Saiu por aqui Vindo Direto Atalhou aqui por esse meio E esse meio aqui Ele tinha tipo um atalho Isso aqui era tudo areia E ele foi indo E tinha uma construção Numa casa Mais ali adiante A direita Tinha uma construção Numa casa Quando ele chegou ali Tinha tipo um muro E ele bateu nesse muro E se arrebentou todo Quebrou toda a carroça Destruiu tudo Que eu tinha comprado E meu pai queria vender Esse cavalo Essa carroça Ao meio dia Que ia vir lá Os amigos dele Pra comprar O cavalo e a carroça Cara Eu fui correndo pra casa Avisei meu pai Meu pai veio com uma faca Cortou as encilhas Tudo do cavalo E soltou o cavalo O cavalo tava todo Agonizando ali Fudido A carroça foi toda Perdida Destruída As coisas também E Cara Meu pai não falou Uma palavra pra mim Só disse assim Vai no quebra galho E compra uma garrafa De cachaça Uma sete campos Voltou a beber Era aqui mano Não ali ó Ali que era o quebra galho Nessa casa aqui ó Seu Paulo deve morar ainda aí Pelo jeito Era aqui Naquela porta verde ali ó Era o O botequinho E eu parei com a carroça Bem aqui mano E deu toda essa zica Meu Deus Aí meu pai voltou a beber Cara Pá E a culpa era de quem? Era a minha Claro que a gente sabe Que Tu tem uma fraqueza E tu Caga Beleza Seguimos irmãos Então Aí meu pai Voltou a beber E o ciclo Voltou a Se tornar infernal Meu pai Batendo na minha mãe Infernizando a noite toda Quebrando as coisas Pouco me importa Cara Não me tornei bandido Não Não me afetei Não me afetei Com a situação É Hoje conto a história Mas não acha que eu tenho lá Aqueles sentimentos terríveis Dentro de mim Porque eu era mais forte Que isso cara Mas ficou isso Ficou uma Tipo Porra Meu pai voltou a beber Porque eu destruí A única coisa que ele tinha Que era O cavalo e a carroça Mas Fazer o que cara É Infelizmente Ele largou as coisas Na mão de uma criança Fazer E eu errei Cara Eu errei Eu assumo o meu erro Mas foda-se Vou contar rapidamente Uma história Que poucos vão acreditar A história que mais eu tenho Né cara Um dia eu vinha vindo Desci na rodoviária Uma vontade de cagar imensa Bá Pensa duas horas de viagem Lá de Porto Alegre Até aqui louco pra cagar E eu tô vindo assim Azuelando Suando Pra dar uma cagada em casa Apesito aqui Quando chegou aqui Eu não aguentava mais E eu olhei essa casa aqui Essa casa aqui Só que ela era diferente E eu vi que tinha Um dentinho de muro ali Que dava pra subir Pular ali Dar uma cagada em paz Bem confortável E eu parei pra cagar ali Já te contei essa história Né cara Já Quando eu pulei o murinho Pra cagar Era um lugar muito confortável Pra cagar mano Pensa Ele te convidava Tinha uma Um papel assim Grosso Na parede Com um monte de dizer Escritinho Direitinho Eu juro pelos meus filhos Que é verdade essa história Porque vão achar que é mentira Dizia assim Senhor cagão Alguma coisa assim Cara Isso era piar né Senhor cagão Não sei o que e tal Tu que veio aqui pra cagar Por favor Retire a tua merda Quando tu terminar Leve-a embora Leve contigo Cara Tinha todos uns dizeres Porque aquilo Era tão atrativo Aquele local Pra cagar Que um monte de gente Deve ter ido ali pra cagar Tu vê quando tu faz Um marketing bom De alguma coisa Por isso que algumas empresas Vencem Porque uma simples imagem Pode te levar a fazer algo Que tu inconscientemente Não tá vendo O que tu tá fazendo E aquele local Ele te dava Te passava uma ideia De que seria um bom lugar Pra cagar E eu fui ali cagar mano E tinha uma placa Pros proprietários pedindo Pra pelo menos Tu levar tua merda Pra bem longe dali Ai tem uma casa aqui mano Desse lado da direita Mas agora eu já perdi ela Deixa eu ver Ah já passamos Tá ali ó Tá ali a casa Achei Mano Era um senhor negro Tá Porque hoje não dá Pra falar essas palavras Que tudo é crime E ele encontrou comigo Era muito piá Menos de 10 anos Ele encontrou comigo Do antigo supermercado Assum No antigo Não o que eu mostrei Pra vocês em outro vídeo No caixa Sei lá o que E ele perguntou pra mim Isso era no inverno Se eu podia ajudar ele A construir uma casa E carregar só o tijolo Eu era muito pequeno E foi essa casa azul aqui ó Ó Esta casa azul aqui Que eu ajudei a construir Eu levei todos os tijolos Daqui da frente Até lá dentro E foi o único cara Quem construiu essa casa aí Era um senhor moreno E ele morava Nessa casa aqui ó Filma aqui Isso é do outro lado da rua Ele morava Não é que ele morava Ele ficava ali Porque os donos desta casa Tinham alguma conexão Com essa outra casa E ele morava aqui Ele ficava nessa casa aqui E eu me lembro Que no meu primeiro dia De De pagamento Ele Ele me pagou Eu saí daqui Eu trabalhei o dia todo Carregando tijolo Cortava meus dedos Tudo Ele pegou e me Me deu o dinheiro E eu fui direto Pro quebra galho Na época A gente morava ali Na casa da Beatriz Na esquina Como eu já falei E eu fui no quebra galho E comprei Todo o meu dinheiro Inteirinho Do pagamento Daquele dia De bala Aquelas balas De chocolate com amendoim dentro Quem é das antigas Conhece Deve existir Existem essas balas ainda As mocinhas Não É uma bala pretinha Vendida Eu sei qual é Mas não tem mais Tipo de chocolate Com amendoim dentro Eu comprei tudo Aí tinha um bebum No boteco Que falou assim Ah meu filho Tu poderia comprar Um saco de feijão Com esse dinheiro Em vez de comprar Tudo de bala E eu foda-se Eu quero comprar É bala Mas eu não falei isso Pra ele Eu era um moleque Educado na época Cara Tem muita história Pra contar Dessa cidade aqui Muita história Mas É enfim É Por hoje é só de história Tem muita gente Que acha Que as minhas histórias Nem todas são verdadeiras Pois Como que uma pessoa Com Com a minha idade Vai ter tanta história Pra contar Mas cara São todas verdadeiras Meu Eu sou um péssimo mentiroso Eu me atrapalho Todo na mentira Beleza Eu vou nessa Um grande abraço E até a próxima história Valeu Tchau Tchau Obrigado.